Discernimento Em toda a nossa vida vivemos fazendo escolhas. A vida é feita de escolhas. Uns escolhem mais, outros menos, mas é preciso escolher sempre. Para escolher bem, não pode faltar o discernimento. O cristão sempre vai contar com a inteligência e a ajuda divina para discernir, escolher, mas outras pessoas só dependem da inteligência. Desde muito cedo, você precisa aprender a discernir. Aqui eu lembro aos pais que um legado importante que você, pai, mãe, vô, vó, pode deixar para os seus filhos e netos, é o discernimento. O discernimento transmitido e cultivado desde muito cedo pelos pais, escola e a palavra de Deus, é a ferramenta primeira que ajuda a observar, analisar, distinguir e escolher o que de fato é construtivo ou destrutivo para a pessoa. Desde o acordar até o amanhecer, você é bombardeado por muitos apelos bons e maus, por desejos bons e maus. A vida exige de você uma resposta, uma atitude, uma escolha. Perceba que a pressão é grande, mas não tem saída, se não assumir um desses apelos. Há quem diga que só nos livramos de um hábito ou vício por outro, ou seja, trocando por outro. Cabe a você fazer a substituição por algo menos maléfico. Você pode trocar o café por chá, por exemplo. O que quero dizer é que o discernimento é a atitude dos sábios. Sabe discernir entre o bem e o mal, o bom e o agradável, o ouro e a bijuteria, o quente e o morno, o sonho e a realidade? O certo e o errado, só se pode ter a certeza daquilo ou da escolha que se faz, quem sabe discernir. Muito cedo, converse com seus filhos e deixe para ele esse legado de amor. Quem discernir qual caminho seguir, vai mais longe, com mais segurança. Faça um discernimento para poder fazer a escolha certa. Faça um discernimento para poder fazer a escolha certa.